Salve, salve galera! Tá com a Mini Playgames na área, tudo bem com vocês? Espero que sim, rapaziada. Hoje vou estar mostrando aqui uma compra de um controle que eu fiz pela Amazon. Eu jogava pelo Xbox Series e acabei migrando para o PC, então acabei ficando sem controle. Eu jogo eFootball, dou uma brincada lá, passo raiva no eFootball 23 e eu vou falar do controlinho que eu acabei comprando na Amazon e o que eu achei dele, tá bom? Então, fica até o final do vídeo, já deixa o like, compartilha o vídeo e se você comprou mesmo o controle aí, fica ligado, hein? Valeu, vamos nessa! Então, rapaziada, como eu falei no início do vídeo, eu comprei um controle na Amazon, um controle similar ao Xbox, ele tem inclusive algumas teclas similares às funções do controle do Xbox Series, então deixa eu mostrar para vocês aqui qual controle é. É, vamos lá, é esse controle aqui galera, Knup, controle Xbox One, Series X e PC. Então, ele veio nessa caixa aqui, lindão, a caixinha, que bacana, né? Nada demais aqui, ele informa aqui as características, é um controle com fio, tá galera? Então, deixa eu mostrar aí para vocês, eu já tirei ele da caixa, joguei um pouquinho, tá aqui o controle, né galera? Sem novidades, Knup e tal, vem um, ele vem com cabo, né? USB, tranquilão, ele tem entrada para fone P2, e como eu falei, né? Ele tem aquelas teclas que lembram aí o Xbox Series, né? Então, acredito que se eu for jogar aí em um Xbox, eu consigo aqui compartilhar a tela, né? Fazer as funções aí. E ele está desligado aqui, rapaziada, mas ele, quando a gente liga ele no PC, quando eu liguei ele no PC, as teclas ligam, aqui ficam dois LEDs verdes, e aqui uns LEDzinhos, os LEDs aqui também nas teclas, né? Só que galera, quando eu fui jogar ele, né? Eu fui jogar o... Para jogar o eFootball e tal, e o controle chegou agora há pouco, galera. Eu estou fazendo esse review aqui, essa opinião muito recente, tá? A primeira partida, galera, na segunda partida, na segunda partida o controle, ele estragou, simplesmente estragou aqui o RB, né? Ele estragou, não bugou, não... Eu aperto para correr ele, aperto o botão aqui que eu corro com o R1 aqui, né? Com o RB, e simplesmente o comando fica todo bugado, o boneco não corre, o jogador não corre. Para mim foi uma decepção, assim, tremenda, né? Eu comprei o controle na Amazon, né? Já abri ali o processo para estar devolvendo, e certamente eu não vou voltar a usar esse controle aí, né? Então, infelizmente, não foi uma experiência muito boa, né? Já de cara, o controle é bonito, ele é bem acabado, né? Tem acabamentinho dele é legal, pegada é confortável. Porém, eu tive o azar, né? Posso dizer assim, não tive a sorte de... De estar aí com o controle bom e poder estar desfrutando do dispositivo. Mas é isso, né, galera? Então, se você aí comprou um controle Knapp, fala aí, comenta para mim nos vídeos. Conhece alguém que também teve problema ou não, né? Knapp, modelo GMO19. Então, foi essa a minha experiência. Não foi uma experiência muito boa, né? Com o controle. Mas fazer o que, né? Acontece. Agora vamos devolver e vamos comprar um controlinho melhor, aí um controle decente, né, galera? Então, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Por favor, se inscreva no canal, compartilha. Esse foi o nosso review, minha experiência aí do Knapp. Então, obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!